A não ser que haja chuva no telhado A não ser que haja eu na minha cama Não sinto a tua falta, não é nada Vou passando sem ti, sem qualquer drama A não ser que haja flores numa jama E o telefone não pare de tocar A não ser que haja copos numa sala A não ser que haja sonhos para o jantar A não ser que haja vento A não ser que haja mar A não ser que haja passos no asfalto A não ser que haja vento A não ser que haja um par A não ser que haja alguém a cantar ao sul A não ser que haja fogo A não ser que haja vento A não ser que haja mar A não ser que haja passos no asfalto A não ser que haja um barco A não ser que haja mar A não ser que haja alguém a cantar ao sul A não ser que haja chuva no telhado A não ser que haja eu na minha cama A não ser que haja cara A não ser que haja problema A não ser que haja falta A não ser que haja falta A não ser que haja passos no asfalto A não ser que haja um barco A não ser que haja mar A não ser que haja alguém a cantar ou não E todos os dois da nossa que ama amor A não ser que haja o vento A não ser que haja mar A não ser que haja passos no asfalto A não ser que haja um barco A não ser que haja um barco A não ser que haja alguém a cantar ou não E todos os dois da nossa que ama amor A não ser que haja alguém a cantar ou não A não ser que gostei Obrigado.